Eu estou com o aparatizona aqui, fazendo o serviço de injeção, e resolvi mostrar para vocês o diagnóstico legal que eu estou fazendo. Nesse momento estou testando o map dela e o sensor de posição de borboleta, que são sinais que trabalham bem próximo. É um vídeo bem dia a dia mesmo, eu estou aqui, estou trabalhando aqui, filmando com o celular, e vou mostrar para vocês como que eu trabalho aqui, fazendo o diagnóstico avançado com o osciloscópio. Aqui eu deixei uma onda capturada, dá para estar mostrando aqui, o que acontece quando eu acelero. O sinal do sensor de posição de borboleta sobe, e também o sinal do map logo após ele sobe e dá essa subida no sinal aqui. Isso está representando aqui os dois sensores, tanto o map, que é o verde aqui, tem essa oscilação aqui, não representa ruído elétrico, é devido a pulsação natural, que existe dentro do coletor, o map captura essa onda aqui. Aí fica aparecendo ruído, mas é normal, o sinal do sensor de posição do borboleta, está ótimo, está legal. Também estou com o multímetro aqui conectado, está marcando aqui no map 1.12. Aqui no osciloscópio, também está marcando, eu estou conferindo aqui, 1.11, a voltagem do map. Interessante que o multímetro, ele captura o pico máximo da onda aqui, como ele tem a oscilação, no osciloscópio dá para ver que está oscilando. Lá no multímetro, o sinal que dá, está representando o pico máximo aqui, como ele é um aparelho que ajuda bastante, mas ele não tem a precisão, 1.13, e aqui, eu estou com essa linha azul que está na crista da onda aqui, marcando 1.11, se eu puxar ela mais para cima aqui, vai dar 1.13. Olha lá, 1.13, o meu time faz uma média, ele nunca consegue capturar a oscilação. Vou acelerar ela aqui para vocês verem. Então, esse é o teste do sensor de posição de borboleta e do map ao mesmo tempo aqui. Essa onda aqui é natural, como eu já falei, devido à oscilação da pressão do coletor. O sinal da posição do borboleta está bem legal aqui. Algumas pessoas me falam, mas quando funciona o carro, fica muito ruído, talvez seja o aparelho, o meu semoscópio é esse aqui, vocês podem ver que não tem ruído no sinal. Se eu fizer uma captura aqui, vai ficar um sinal bem interessante. Olha como ficou. Posição de borboleta. Essa seleção é natural, eu vou botar um, junto com ele aqui, um transitor de vácuo aqui para vocês observarem. O transitor de vácuo serve para diagnóstico da parte mecânica. Estou mexendo o tempo aqui. Agora eu vou botar o sinal na tela aqui do transitor. Dá para observar a onda, a onda no sinal do map aqui, é condizente com a oscilação da pressão do coletor aqui, capturado pelo transitor de vácuo, que está ligado no coletor aqui. Estou capturando essas, com essas agulhas aqui, que eu mesmo fabrico. Interessante não fazer nenhum tipo de improviso, em diagnóstico avançado. E pode estar colocando um problema com agulhas improvisadas. Isso aqui eu mesmo fabrico, mas elas são isoladas, certinho. Então o osciloscópio estou ligado aqui, aqui está uma saída para o motinho, aqui tem mais uma saída para o caso fazer um jumper de aterramento, se precisar. Esse cara aqui também é fabricação minha. Eu que fabriquei ele. Então está aí para vocês, teste do mapa, e do sensor em posição de borboleta com osciloscópio. E a gente costuma chamar de diagnóstico avançado. Devido que há alguns defeitos desses sensores, só com o multímetro não é possível identificar. E no scanner, certas vezes, algumas vezes, não dá código de falha, mas você tem um problema nos sensores que não identifica. Aí... 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 Eu sempre faço esses testes dos dois ao mesmo tempo, eu já mato dois coelhos com a mesma pedra, e já parto para outra fase do diagnóstico, concluindo que aqui está tudo ok no veículo. Nós trabalha aqui na Motorforte de Londrina. Um abraço. Um abraço.